Vou encher a cara do Galego de bala Ele tá desacreditando de mim, achando que eu sou comédia Pera aí, rapaz, eu tô com o 6 na mão aqui, ó Vai ser no cookie no relógio dele Ele tá pensando o quê? É 6 aqui, meu filho, mas no bolso ainda Pensando que eu sou comédia, Galego Pensando que eu sou comédia? Tá devendo, não tá me pagando Chego, cobro o meu dinheiro Fica pagando de doido É 6 É 6 que eu vou dar na cabeça dele Ah, aqui, meu irmão, essa máquina de parar o relógio aqui é doido Aqui não nega um E se ele correr, ó Ele vai cair igual uma galinha Quando eu chego, chego em cima e dou na cara Pensando que eu sou puta, hein Rapaz, as espinhas de manhã já tá tudo boas, velho Pô, eu achei de fura essas espinhas E aí, Galegão? Cadê a porra do meu dinheiro, Galego? Cadê a porra do meu dinheiro, Galego? O quê, rapaz? Cadê 1 150 real, velho? Cadê o dinheiro que eu tô me devendo? Tá viajando? Tá pagando de doido, é, parceiro? Pagando de doido o quê? Eu vim aqui, ó Na roça aqui de manhã aqui Já pegar a gelada Tu vem na roça? Da hora que eu tô rodando atrás de tu aí, parceiro Tu tá viajando, né, Galego? Galego, eu tô afim de parar o tempo Mas é o tempo da tua vida, Galego Tô afim de parar o relógio da tua vida Que é agora, e aí? E aí, ó, Galego? Como assim, rapaz? Galego, tu sabe contar? Vou navegar Sabe contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí é tudo pra mim aí? Oxe, oxe, oxe E mais um pouco Cadê meu dinheiro, Galego? Olha Que dinheiro? O que? Botou desse de... Abre a boca aí Abre a boca, abre a boca, parceiro Botou desse de prata? Que dinheiro de prata tu ganha? Tu botou dois dias de prata, parceiro Me devendo, parceiro Eu vou te pagar Vou me pagar que dia? Vai me matar por causa de 150 real, velho? Oxe, oxe, oxe Eu já vi gente morrer por menos do que isso, meu filho Meu Deus Tá viajando? Eu não pago de doido não, galera Ô, Galego, que dê a checa Eu vim aqui pra cancelar seu CPF, galera Tu não quer levar a minha sandália não, velho? Pra nós abater a dívida Tá quebrada aqui, mas... Cocolei, tá ligado? Você não tem nem a... Ah, você tá fazendo uma chulé, velho? Não, mas é normal Você fica molhando o que, né? Pelo amor de... Você é burro Tá fedendo mesmo, viu? Rapaz, velho, pelo amor de Deus Não, velho, mas a Kena tá boa, velho Aqui, ó Não tem... Rasura, não tem nada Eu fico pensando uma coisa, velho Te matar Ah, não compensa pra mim, não Acho que não compensa pra mim, não Sabe por quê, velho? Tua vida é pior do que tu morrer, galera Eu acho que o maior sofrimento pra tu É tu estando vivo mesmo, mano Não, pô, já tá isso fazendo já E dê a checa, velho Cadê meu dinheiro, galera Galego Galego, eu comprei esse 357 aqui, Galego Eu tô nervoso Leva uma espinha aqui, velho Pra levar? Não, velho Não bota o velho que o cara tá mandando eu levar a pia Pra bater por 150 reais Aqui, velho Espinha madura, já boa Pra dar uma chupada Ô, Galego, dê a checa, Galego Ô, então eu levo o branco aqui de manhã aqui, amanhã não vai nem perceber Vai me dar porra do meu dinheiro aqui, Galego Eu não sei não, velho Eu não sei não, velho Mas, ó Deixa eu ver Eu não sei, não é, ó Sabe não, né? Eu não sei não, pelo amor Não me mata, não Fique tranquilo Não me mate, não Pelo amor de Deus Fique tranquilo Eu vou lhe pagar, velho Eu não vou lhe matar Porque aqui é o terreno da sua mãe E sua mãe mora aqui do lado, tá ligado? Vou logo lhe falar um bagulho aqui Que eu vi sua mãe ali escoltando Na hora que eu entrei Eu vou lhe matar, eu desganço Tá pensando que eu tô brincando, hein? Eu não tô metendo o terreno aqui Porque sua mãe tá ali Sua mãe tá estendendo roupa ali, velho Pare de chorar, vá Pare de chorar, seu viado, vá Você não é homem de pegar dinheiro na minha mão Quando você tá na bruxa aí pra chorar Cadê? Você que sou meu papagato é bem, parceiro Leva a pinha aqui, mano Fala embaixo, fala embaixo, desganço Fala embaixo Eu tenho uma caixa de pinha Fala embaixo Uma caixa de pinha o quê? Se por acaso eu peguei pinha na sua mão Eu falei com você que você ia me pagar pinha Você é puta, hein? Eu vou pagar Fique aí Eu tô mandando erano Porque sua mãe tá estendendo roupa ali Ó, tá vendo esse oitão aqui Eu descarrego na sua cara, avô, viado Eu descarrego na sua cara, avô Eu vou te pagar, pô Fiquei de boa Fui mal aí, desculpa aí, velho Eu vou pagar, velho Desculpa aí, me perdoe Desculpa, caceta Me perdoe Eu vou lhe pagar, velho O cara querendo me matar Não, 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 maninha A gente tá conversando Aí, ó O cara querendo me matar E agora, velho Como é que eu vou pagar o cara? Essa vida é uma cebola Só uma caixa de cristal Vou ficar Eu cheguei Mentira, cara Mentira Mentira, pô, velho Fete Como é que fete Gõe um anjo na minha vida? Fica aí, isso aí é simulação, né, velho Isso aí é mentira, né? Deixa eu ver aí Mentira, meu irmão tá aqui cheio de calo De bater caminhão lá de John Meu Deus do céu, velho Eu botei até um pouco de água nessa daqui Pra completar, pra encher mais um pouquinho Pera aí, deixa eu sentir o drama Te falar Descaregou o caminhão de John ali, homem Peguei esse dinheiro aí Eu comprei logo a CV Vim logo de você, que você não passei, velho Ó, velho, como é que eu fico Não vai ser de falar, velho Não tem exulto Não, não se foca não, não se foca não Não se foca não, não se foca não Ó, nós tem que beber aqui dentro Aqui, velho, porque, ó Eu tô devendo o maluco aí, tá ligado? Devendo o maluco? O maluco? O luxando o que? Só porque eu botei um dente de prata Aí eu tô com uma cerveja Eu tô no chão Esse dente de prata ficou bacana Eu acho que eu vou cair de moto também, velho Pra botar uma testada no trabalho Pegar um dinheiro E botar um dente de prata pra mim também Homem, eu sou esperto Aqui quem pagou aqui o dente de prata foi o John Cheguei lá com o atestado lá Não, me machuquei na empresa O meu Deus do céu Teve que pagar o dinheiro da cirurgia do dente Sabe o que eu fiz? Tinha arrancado, o dente já tinha caído mesmo Cheguei no maluco ali que faz os dentes de prata Me mantou no lugar Essa skin tua aí Nunca mais ele vai saber que o dente que ele pagou Essa skin que tu tem, rara Bora falar pra bate-cavera Hoje eu tô até gaguejando Agora, velho Missão, velho Que eu tô devendo o cara pro cara Ô, velho Bora deixar pra bate-cavera Pra não beber cachaça Vou nem te falar que o cara fez comigo hoje de manhã cedo Pra tu não ser assustado Ih, porra de rua Isso que é de boa Ó, pega uma cadeira aí, velho E outra Bota na geladeira aí Ah, já já pifou Já já pifou Ah, mais esquenta Já já pifou Eu tô doido pra fumar um baseado Acho que eu vou lá em Alain, velho Aquele dia eu fortaleci pra Alain Ele me chamou ontem pra fumar uma Não foi Acho que eu vou lá em Alain fumar um baseado Mas eu vou então com essa peça aqui Eu tô saindo demais com esse oitão Mas tu é doido Aqui é minha segurança agora Pra que Eita, tá travado Pera aí Puxou aqui Já foi Oi Ah, ah Pô Já foi É isso aí Eita, pô E agora pra eu voltar aqui agora Aprende Pra ele não atirar sozinho É sim É sim Aqueles tutorial que eu vi lá no YouTube Me ensinou como é que atirar Atualizar A 2024 Eu nunca atirei, né Mas pelo menos no YouTube ensina Vai em Alain fumar um baseado Eu vou com ferro ou não vou, velho? Mas pior que aqui é minha segurança, né, velho? Porra E se eu me bato com alguém que querem me matar Eu vou com ferro, velho? Se eu quisesse andar desarmado Eu não comprava meu oitão Mas tu é, tu é Eu comprei um bagulho grande Olha pra aqui, velho Onde é que o bagulho tá, velho? Só que eu achei que bata no cara Pra não ter nem como o cara andar discreto com a porra dessa, velho Porra, era pra eu ter comprado no Bulldog Que era muito melhor, velho Eu vou é assim mesmo Eita, porra Deixou eu travar pra essa porra não dar um tiro nos meus ovos É, deixa eu ver Pronto, pra não dar um tiro nos meus ovos Ah É, olha, motobruxo Tá, porra Pode passar, meu pai Eu vou tomar tudo na área Já ia tomar um tirão, motobruxo, velho Porra aí, velho Rapaz Eu fui rápido, viu Tá, porra Chega lá, minha alãozinha pra fumar A água do gato Eu posso gastar como eu quiser Eita, vai chover agora Senta, amor Senta, amor Senta, amor Senta, amor Ó Igual de Camassari, velho Que fica lá as águas subindo a cena É o macaco Alãozinho Eita porra, e aí, motobruxo Não corre, não, desgraça Não corre, não, garoto Não corre, não, parceiro Não corre, não, parceiro Vem cá, mano Vem cá Eu só quero as ideias, cheque Nunca guia de não Nunca guia de não Vou até abaixar uma pra você Fala aí, mano Quem foi o que eu peço a cerveja aí? Foi ele, foi ele, mano Foi ele, foi ele Foi ele Ô, quem tá arrumando pra minha cabeça? Ô, o cara vai me matar 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 Vem cá, parceiro Você vai se fuder na minha mão Não, ô, pelo amor de Deus Você vai se acabar Ô, o cara vai me matar Ô, o cara vai me matar Você vai se acabar, parceiro Você vai se fuder, parceiro Eu lhe falei, velho Eu lhe falei, velho Eu lhe mato Só porque eu tô com mediação Não é nem por causa do dinheiro, mano Não é nem por causa do dinheiro Não é nem por causa do dinheiro Não é nem por causa do dinheiro Qual foi, velho? Tá negando, velho Nunca vi oitão negar, parceiro Deixa o cara, velho Você sabe Você tá negando, velho Ô, pelo amor de Deus Deixa o cara, velho Qual foi, velho? Eu tô com três balas ainda, velho Você sabe, mas não Os homens vão chegar, velho Tu vai ver, velho Eu vou terminar isso aí, velho Vou matar o meu amigo, velho Vou negar pra Sambu Vou negar pra Sambu, velho Fica de boa, mano A primeira marcha aí pro lado É rei de rapidão A rei é lá, velho É o cara que tu sabe Ficou aí, velho Ah, deixei, foi feio Ficou aleijadinho, viado Ficou aleijadinho Ele não tá me vendo, não Que aqui é fumer o carro Ficou aleijadinho Ele que venha Pra terminar o meu serviço Tô doido pra cancelar o CPF Vem cá, velho Por que tu não terminou o serviço? Vai que esse bicho aí se rete Se vinga aí de novo Se vingar Tanto tempo Pivete Que eu dei o tiro nele É quase um ano Pivete, rapaz Pivete, é bonito demais O cara te tirando em alguém Pivete, ó Cheguei na casa de Alain Ele bebendo Escalei, bloquei Pum Pum Ele caiu Ó, Pivete A sorte deu Sorte não Que aquele dia Pivete Ali foi Deus Que tava na vida dele Pivete, ó Eu botei na cadeira Apertando Tu já viu oitão Vou negar onde Vem cá, velho Eu apertando 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 E roletando Pivete Ali foi derro Na vida dele Como se sai, velho Vai que esse cara Queira voltar aí Depois, velho Se sair Se sair da favela Eu vou deixar Minha casa Minha mulher Meus filhos Vou trocar tudo Aqui por causa dele Ele que bote a cara Meu filho Meu filho Só ando aqui Entupido É entupido Meu lindo É melhor o cara Se sair Do que perder a casa Perder a vida Perder a família Perder que vida, mano Já tem quase um ano Que eu dei os tiros nele Ele vai fazer o que? Se fosse pra ele me matar Ele já teria me matado Eu tava viajando Mas tu é medroso Vai, vai Continue e vem cá A ré desse Celta aqui É lá na frente Mas dos carros normais É aqui embaixo, né? É Pronto Vem aí, velho Você vai me ensinar A dirigir ou não, mano? Bora, Pivete Pega na minha marcha aqui, vai Pronto, lá ele, meu filho Vai, vai adiante Sim, meu filho Deixa eu te falar uma coisa Vou me sair, não, meu filho Ele que quiser Que bote a cara pra ver Mano, o cara tá Já tá morto Morto Ali já tá morto Tá ali já Tá doido, né, mano? Você é esse, né, velho Quem bate esquece É isso mesmo Mas o povo fala Quem bate Lembra, né? Quem apanha Mas eu não esqueço, não, Pivete Eu tenho seis motivos Aqui pra me lembrar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis motivos pra me lembrar Fique tranquilo, rapaz Fique tranquilo Ó, ó Ó, rapaz Fique de boa Vou travar o bagulho Tá viajando Trave apontando pra lá Travei, ó, ó Trave, não, não Aponte pra cá, não Tá travado, meu filho Tá viajando Tá travado Tá travado Tá travado Tá com medo Tá travado Ó, meu filho, daí Aponte lá pra fora Tá travado Pra você, medroso, Pivete Ó Pivete, vem cá Vai nessa porra, meu filho Nós tá na favela aqui, meu filho Por isso mesmo, meu filho Que eu tô ostentando Eu posso ostentar no asfalto Pra os homens não me pegarem Ó, velho Eu ia te ensinar a andar de carro Mas eu prestei atenção Em uma coisa aqui Eu esqueci a chave Que bicho papalega Vai, velho Vai buscar a tua casa Aqui do lado Não adianta Vai, vai, vai Não dá pra pegar nada, meu irmão Isso, isso, tu é doido, irmão Vai chamar a lua Fala, foi desse carro aí, rapaz Ah, o maluco da padaria Vai tomar tiro Alô, meu pai Beleza Tá aí É Aí, velho Tá ligando a minha fita aí, meu Bicho fica o dia todo Trocando as ideias com essas negas aí, velho Tá ligando a tua filha Aquele dia eu botei pra tudo Ficou rabichão, né Ô, eu tava com vergonha, velho Eu tava com vergonha E aí, meu parceiro E aí, os caras É, hoje os caras É aquela fita lá, né, velho Pivete Eu tô querendo esse bagulho, mano Pivete, como é que eu tô E cadê o cara do gestamento, o cara tá Ô, velho Eu botei o informante ali Tá ligado pra seguir ele Falou que ele estacionou o carro Ele tá subindo ali, velho É a rua da paz ali, ó E aí Vou buscar ele, pivete O sentou pra aquele Levanta logo, meu fio Tá viajando Acho que o cara já tá boiando Vai esperar o cara se sair É, mó ver, mó ver Pega a chave do carro Vai ter bala Vai quebrar, uma parra Ó, velho Esse bagulho que ele fez com isso aí, pivete Nunca esqueci não, velho Só ouviu por essas duas caixas de cristal Mas o cara aí, ó Só na intenção desse bicho E outra, pivete, ó Ó, puta, subidão, mano Não ainda vai tomar o oitão dele Deixa, deixa, deixa Aquele oitão dele é doido, meu irmão Vai devagar aí, velho Só essa semana aí, ó E aí? E aí? Não esquece de pegar peça, não, velho Não esquece de pegar peça, não, velho Não esquece de pegar o oitão, velho Deixa o bala Deixa o bala Deixa o bala Deixa o bala do fio, deixa o bala Tá fudido Tá fudido Vem cá, papoca aqui, ó Papoca aí, ó Papoca aqui, agora Só toca tudo aqui, agora Esse escarado Pegue o bocanão Ele percutou aí com o Miguel Águilas Põe o bocão, velho Põe o bocão, velho Põe o bocão, velho